Uma pesquisa da Fundação Instituto de Administração traçou um panorama sobre a atuação feminina na cafeicultura. Cerca de 30 mil mulheres atuam no setor. De acordo com uma pesquisa da Fundação Instituto de Administração no âmbito nacional, 30 mil mulheres dirigem o ramo de cafeicultura no país. As mulheres estão no comando de estabelecimentos de café que, juntos, somam cerca de 815 mil hectares, o que corresponde a 9,1% da área total no Brasil. Ainda segundo a pesquisa da Fundação, nos últimos anos houve um expressivo aumento da mobilização e sensibilização de mulheres ligadas à cafeicultura no país, o que possibilitou maior acesso a informações, capacitação profissional e melhoria na qualidade do café. A pesquisa abordou também sugestões de políticas públicas para governos que possam reduzir a desigualdade de gênero no agronegócio. A FIA Business School foi fundada em 1980 por professores do Departamento de Administração da USP.